o multileilão 159 olha só para quem não conhece esse multileilão você entrou aí no youtube sem querer caiu aqui nesse vídeo entra no link lá embaixo que eu explico como é que funciona tá é um grupo lá do whatsapp que a gente faz esse multileilão que não é o lote todo e também não é específico um pouquinho diferente bem divertido sai tudo muito barato eu faço isso toda semana então vamos lá o que nós temos aqui tá tem esse aqui que é um tec toy na caixinha não tem controle e eu não funcionou se tiver sorte de fazer funcionar mas é no estado então é na caixinha e só a cabeça não tem controle esse aqui funciona a imagem dele está um pouquinho ruim talvez ficar algum capacitor mas é é um apple vision ele funciona de boa né na minha tv ela ficou um pouquinho cheadinho mas quem sabe lá ficar passou alguma coisa essa caixa aqui tá vazia aqui que eu quero uma caixa vazia esse aqui é caixa de transporte da activision aqui tinha seis jogos lacrado da activista ou isso aqui para colecionismo para enfeite é legal isso aqui acho bacana ó feito aqui em curtir um amigo meu você coloca um dois três quatro cinco seis sete cartuchos que você mais gosta lá põe do lado do teu atari é bem fofinho aí temos aqueles dois lacrados ó plastificadinho aquele lá isso aí nunca foi aberto aí temos esse que são cib se você vê o cartucho porque não é o cartucho não é tem aqueles manoizinho só que aí lá no no grupo eu ponho a descrição de cada um deles agora aqui esse cara aqui tem um cartucho mistério aqui dentro vou pôr lá na descrição do grupo pontuação então é o jogo misterioso adianta o que é de valor eu não vou pôr misterioso de um joguinho qualquer tá ela é um dos que mais vale aqui não quer dizer que é o que mais vale mas é um dos que mais válido aqui aqui nós temos jogos do game program atar game program esse aqui é raro vai ficar dica tá esse aqui também desse formato que é difícil olha só temos aqui uns activision temos joguinhos nacionais tem um único vídeo jogo lado 7800 chevels o no card não pode faltar esse cara aqui é raro importado olha aqui ó em duro cartucho branco também hoje tem bastante realidade ó poliposition gold cara é de valor em ó riders river raid do cartucho branco cce outros ccs aqui esse aqui ó espectra vídeo importado também planet patroon aí nós temos aqui uns polivox olha esse preço de cooker também é valorizado hoje hoje o leilão tá bem legal agora esse aqui vale quase nada porque eu releio agora não agora esse aqui ó se a hawk essa versão que não lembro se é o sancho que é esse aqui eu acho que no mercado o mercado não tem no ebay acho que estão uns 500 pila é bem raro então fica a dica por isso que é bom você ver vídeo para você entender o nível de raridade ó deu um ataque dynacon e esse aqui é um feito não foi feito pela gente uma galerinha aí tem 240 jogos em um tá é bem legal não é produzido pela iplay aqui tem essa caixinha de para a televisão não ódisei esse aqui é um kit alegria é um jogos que eu não consegui fazer funcionar mas tá tudo completinho vai que você espeta no teu atari funciona né ou você conserta lá usa caixinha esse joystick que foi melhorado tá ele é completo original cart vader olha que bonitinho ó borrachinha não tá mordida conector atari original então esse aqui ó tá com uma jogabilidade incrível esse tá bem bacana tem um joguinho do nintendo ds para fazer o volume aqui esse joguinho aqui é o missile command que é você pode por direto ou sem uma caixinha vazia esse aqui para você pôr no atari assim né qualquer atari teu como um protetorzinho esse que é o joy mega tá você liga no o msx qualquer msx até os msx fpga e você coloca o controle do do mega drive e tem jogos que você usa todos os botões start pause e tudo mais esse aqui é o av mode você melhora a qualidade do atari consegue dar áudio e vídeo separado mas tem que ter uma boa noção de solda esse aqui é adaptadorzinho de tv em vez de você usar aquela caixinha tv computer você parafusa lá direto e vai ficar melhor esse é o save key tem adesivinho aí play esse aqui você põe junto com no card aí tem uns jogos aqui modificado que você salva jogada tem até uma pastinha lá separada com isso nossos chaveirinhos temos chaveirinhos raros aqui talvez você não vai ver mais nem vou dizer qual fique atento os chaveirinhos esse aqui meu ai play tube e esse troféuzinho que eu acho que é o último em até borrachinha aqui para ficar liguidinho aqui esse aqui é um dos últimos desse modelo aqui aqui é para você ligar o teu atari também ai play né uma fonte chaveada ponta de metal ali ele diminui chiados e tal e manter mais estável então você guarda o a fonte original do atari e use esse que além de melhorar a qualidade você dá mais vida útil acho que eu falei tudo né foi bem rapidinho então vamos aí boa sorte a todos o link está lá embaixo para você participar e lá eu explico como é que funciona